por lido, porque tem mais orador e nós temos que terminar duas horas impreterivelmente. Não posso dar mais, mais nem um minuto, porque eu tenho que dar a um orador. Conceda a palavra ao ilustre deputado Eleus Spiva, PSD São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos chegando aí ao final do ano e, importante, fazemos reflexões sobre o ano de trabalho, sabendo também que estamos exatamente na metade do nosso mandato, metade da mandato do Legislativo, metade da mandato do Executivo. E eu queria, senhor presidente, de fazer essas reflexões, avaliar principalmente o setor do qual tenho me debruçado nessa casa, que é a área de saúde. O setor esse, que, inclusive, em avaliações que nós temos observados pela imprensa, é talvez o setor pior avaliado do governo Dilma. E eu vejo aí explicações muito claras, senhor presidente. Estava conversando agora há pouco com um grande amigo, um grande ideólogo do setor de saúde, deputado Amarim Teixeira, que nós temos que avançar nesse setor. Nós que militamos, trabalhamos na área de saúde, temos que avançar. E tem três questões básicas que eu acho que nós gostaríamos de deixar para essa casa fazer uma reflexão. Primeiro, primeiro, senhor presidente, sobre o financiamento do setor de saúde. É impossível acreditarmos que um país com essa grandeza, que tem como marco já a universalidade do atendimento, a integralidade do atendimento, tenha um financiamento tão pífio. Até porque, se compararmos dos 100% do orçamento, apenas 45% do orçamento da saúde nesse país é do setor público. Não existe nenhum outro país que tenha um modelo universal, que tenha menos de 68%, 70% da verba gasta do setor público. Portanto, dados claros que nós estamos com o setor subfinanciado, que essa casa se acovardou por pressão do Executivo à hora de votar a regulamentação da Emenda Constitucional 29, não colocando como obrigação os 10% da receita corrente bruta para o setor de saúde. E o outro dado extremamente importante para avaliarmos é a formação dos profissionais do setor de saúde. É um absurdo o que nós estamos vendo de abertura de escolas médicas numa volúpia, sem tamanho, e agora o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo avalia esses médicos recém-formados e demonstra claramente que quase 60% dos médicos formados no Estado de São Paulo, Estado que tem talvez o melhor aparelho formador, 60% desses recém-formados, não apresenta qualificação para estar fazendo um atendimento à nossa população. Portanto, eu acho que acendeu mais do que a luz amarela. Nós temos que fazer uma reflexão e tomar atitudes, se é que nós queremos ver definitivamente um SUS de qualidade, um sistema público de saúde de qualidade com bom atendimento à nossa população. Obrigado, senhor presidente.